Diana and Roma Papai, papai, é Natal hoje? Não, Diana, hoje não! Papai, papai, é Natal hoje? Não, Roma, hoje não! Papai, papai, é Natal hoje? Hoje não! Eu tive uma ideia! Vamos! Hoje é primeiro de dezembro! Este é o calendário do advento! Vamos começar! Precisamos de uma árvore de Natal! Vem! Minha vez! Infeitos para a árvore de Natal! Árvore de Natal! Que chama de Natal! Diana! Papai, não é eu! Papai, não é eu! Merry Christmas! Um boneco de neve! Oh, thank you! Decorações para casa! Wow! Yay! Wow! A Curaça é o ar livre! É isso sim! Unhas de Natal! Quatro! Há nossos presentes! Hooray! Está para o Olivo! Esse é da Diana! Mamãe vai gostar! Cheira a biscoitos! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Música de Natal Música de Abertura 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 de um grande gato! Biscuitos! Des từparijão! De goddamn caminh divorced! Pow! 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 Oh 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 oh, oh 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 oh! Vamos escrever cartas para o papai e não eu! Hora de abrir os presentes! E aí! E aí E aí Boa noite Merry Christmas, todos Natal! Um, dois, três! Cadê os presentes de Natal? Diana, Roma, o Natal não é hoje! Vocês tem que esperar mais seis dias! Seis dias? O que vamos fazer em seis dias? Eu tenho uma ideia! Vamos lá, vamos lá! O que é isso? É uma lista de tarefas de Natal para vocês! Sou a primeira! Pinte a árvore de Natal! Não estamos prontos! Listo! Listo! O que vamos escolher? Este aqui! Escreva para o Papai Noel! Ok! O que é isso? O que é isso? Tento! Tento! Faça uma casa de gengibre! Uau! Vamos começar a fazer! Tente um prato! Fóssil! Decore a pequena árvore de Natal! Uau! Uau! Hurray! Uau! Decore a janela! Uau! 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 Estar pronta? Uau! 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 Uau!